E aí cachorreiros e cachorreiras, bem, tô amando fazer essas perguntas e respostas aqui, tô gostando de verdade, aproveita a chance, ó, já comenta aqui embaixo, manda sua pergunta, se ela for muito legal, eu vou colocar aqui na minha próxima gravação. E a pergunta de hoje é, abrir o banho tos em casa, vale a pena? Não vale? Fala aí, quem mandou essa pergunta foi a Bruxler23, não sei se é assim que se fala, perdoe, então roda a vinheta. Seguinte, abrir o banho tos em casa, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, principalmente pra quem tá começando, quem não tem condições de investir, de montar um empreendimento, hoje montar um empreendimento demora um certo tempo pra você legalizar tudo e custa caro, então tudo custa caro, fazer uma placa custa muito, fazer uma obra custa muito, Então se você hoje tá começando, começar a montar em casa é muito legal, mas lembre-se que é muito difícil você manter um pet em casa, primeiro que você perde muito da sua privacidade, do seu descanso e principalmente é um pouco mais difícil de você conseguir criar um serviço mais personalizado, até porque a casa nunca deixa de ser a casa e o cliente tem aquela sensação de que não tá num pet incrível, um pet bem elaborado e tal, tá num pet dentro da casa da pessoa e isso faz com que ele tenha a sensação de que aquilo não valha muito, Então é raro você ver aí, por exemplo, qualquer grande marca de serviço ou de produto dentro da casa de quem faz e ter um grande valor no produto, então isso é uma tendência do ser humano, você vê que você já tem a sensação que a pessoa tá começando e que por tá começando ela deve cobrar mais barato, então você acaba enfrentando um pouco dessa dificuldade, mas conheço pessoas que tem pet em casa, eu mesmo já tive pet em casa, durante pouco tempo atrás inclusive, e escola em casa também, mas a SK Green School, a segunda escola era dentro da casa da minha família, fez a divisão, a entrada pra um lado, a escola pro outro, era bem separado, mas era dentro da casa, então vale muito a pena, tem os prós e os contras, os prós é que você tá dentro de casa, então você tá ali, perto de casa, é fácil pra descansar e tal, e o contra é que você tá dentro de casa trabalhando e quando vai ver se tá de chinelo, quando vai ver se tá misturando as coisas, você tá num dia de fogo, o cliente tá batendo na sua porta, enfim, tem os prós e contras, mas principalmente pra quem tá começando, é jogo sim, e o sonho começa sim, a realização de um grande sonho se começa pequenininho, e todo mundo começou pequenininho, e eu tenho muito orgulho de ter começado pequenininho. A Jéssica perguntou o seguinte, você considera ter ambientes separados no banho e tosa essencial? Putz, 100%, é muito importante ter ambientes separados, principalmente pra parte da tosa. Como eu disse pra você, esse barulho é um problema e que eu tenho batido nessa tecla há anos, e eu vejo que as pessoas não dão muita atenção pra isso, é muito importante você separar e cuidar com o barulho. Imagina que o cachorro sai da casa dele, já está sob estresse de estar indo pro ambiente ao qual ele não quer ir, e chega lá, ele vê outros cães latidos, barulho, a sensação de banho não é tão legal assim. Então, o barulho incomoda bastante eles, eles aumentam a adrenalina, você vê que eles ficam até, alguns ficam tremos, ficam agitados, Então, a primeira coisa é diminuir o barulho e isolar as salas. Imagina que, por exemplo, um cão tremendo e agitado no banho não é tão difícil de lidar, mas um cão tremendo e agitado na tosa é extremamente difícil de lidar e, principalmente, acaba colocando um pouquinho em risco também. Imagina ali você fazendo um focinho, uma carinha, um olhinho e o cachorro tremendo agitado é muito difícil. Então, separa, sim, a sala de tosa. Silêncio. Sala de tosa é lugar de silêncio. Pra você ter uma ideia, conforme você vai crescendo, vai tendo essa condição, o lugar do cão ficar não pode nem estar perto da sala de tosa, porque isso também acaba agitando os cães daquele ambiente. Então, na minha concepção, o canil de contenção tem que estar afastado da sala de tosa, inclusive, pra sala de tosa ser o mais zen possível. E, assim, vai criando aquele ambiente gostoso e tal e os cães ficam bem mais calmos. Reparem que os pets pequenos sofrem menos com cães agitados, até porque é pequeno, não tem tanta frequência, não tem tanto barulho e é extremamente benéfico. E aí, enfrenta, por outro lado, um problema, é claro, de rendimento, porque não é fácil bancar um pet com poucos clientes. Então, precisa manter ali um equilíbrio e é essencial, sim. Bem, se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa a sua opinião, segue a gente lá nas redes sociais, deixa o like pra ajudar e a gente se vê no próximo vídeo.